Oi gente, quem tem xuxinha de cabelo em casa aí, levanta a mão. Eu tenho, acho que todo mundo tem, né? Isso aqui é uma coisa que tudo entendeu. Às vezes nem usa, mas tem. Então, a xuxinha é pra usar no xuxinha de cabelo, não dá pra usar no cabelo, mas dá pra usar no pé também, né? E é isso que a gente vai ver. Pode ser no pé das crianças ou no pé das bonecas, né? Principalmente das bonecas, né? Pra quem tem bonecas aí no caso e faz roupinha e veste calça, a gente vai fazer um sapatinho de xuxinha. Muito simples, muito rápido, muito fácil, prático, econômico. Econômico não, porque não gasta nem nada, pedacinho de linha, um xuxinha, um pedacinho de linha. Bom, o tamanho da xuxinha depende do tamanho do pé, né? Da boneca ou da criança. Essa aqui é grande. Essa aqui é grande. Aí eu vou fazer pro pé da boneca grande, o pé da amiguinha da estrela. Dá nela direitinho. Experimentei já. Então, vamos lá. A gente vai costurar aqui um dos lados da xuxinha. Deixa eu ver como fica melhor aqui essa. Então, vamos costurar um dos lados. Costurinha simples. Só pra fechar, formar uma... Formar uma sola. Aqui a gente... A gente costura, fechando direitinho. Vai ser a solinha do sapato. Não vai incomodar porque... Ou é pra boneca, ou é pra bebê que ainda não anda. O celular tinha parado de... Parado de gravar. Aí eu tô retomando aqui do ponto de onde paramos, né? Porque essa costurinha aqui embaixo na sola não vai incomodar ninguém. Não vai aparecer e nem incomodar porque... É muito discreta. Cadê? Então, nós vamos fechando, fechando, rapidinho, rapidinho, acelera, sinfonia, acelera. Vamos lá, vamos lá. Porque o nosso sapatinho já está praticamente pronto. Então, não tem terror, é rápido mesmo. Aqui a gente vira, olha só ali no fundo como ficou. Parece estranho ainda, mas é exatamente isso. A gente só finalizar aqui, cortar. Vou tomar uma estalada aqui, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. E aí ficou assim. A gente vai passar o... Passar uma fita. Deixa eu pegar o outro. Vou mostrar pra vocês. A gente vai passar uma fita aqui, nessa altura aqui. Nessa altura, passar uma fita de cetim. Ou o que preferir. E vou passar com... Vou passar com o alfinete. Esse tipo de alfinete aqui. Cadê? Esse aqui. Que ele passa tranquilamente. Passando aqui em um dos lados, né? Passar. Ele passa facinho, como se estivesse costurando. A gente vai e vem como se estivesse costurando. Olha como vai ficar. Assim, assim, até o fim. Às vezes, se prende uma perninha aqui. Um fiozinho aqui. Da xuxinha. A gente tira. Ou pode até cortar. Pronto, isso aí. O fiozinho só não vai estragar a peça. Aí. Passou. Finalizou. Aqui está o sapatinho. Agora eu vou botar na... Vou botar na boneca. Vou botar na amiguinha. E... Baixo aqui pra vocês. Até já. E aqui está o sapatinho. Aqui no pezinho. Aqui. Ó. Baixo. Costurinho. Esse aqui. Este foi... Não sei qual que foi que a gente fez agora. Qual que eu tinha feito... Tinha feito primeiro. Mas... Mas... O segudo ficou melhor que o primeiro. Tá certo? E... Aqui está a boneca. A dona desse sapatinho. A amiguinha. É... Tipo, ceirinha. A amiguinha também. Ceirinha. De pedra. Não sei lá. Não sei lá. Não sei lá. Esse vestido. Também foi o que fiz. E... Bom. É isso. Só para... A ideia. A ideia do sapatinho é esse. Que seja algo simples, fácil e bonitinho. Eu optei pela meia branca. Ui. Eu optei pela branca. Caiu aqui. É. A meia não. A fita branca. Porque a vermelha é sumir aqui nesse vermelho. Né? Mas... Se... Prefiro vermelho, bota vermelho. E quem quiser também botar uma solinha. Né? Para deixar o pezinho... A solinha mais reta. Pode colar. Cortar uma palmilhazinha de feltro. De EVA. Ou de qualquer material que tenha. Que se tenha em mão. Se tenha em casa. E colar. Pode colar com... Pode costurar. Ou pode colar com... Cola quente. Cola universal. Cola de silicone. Silicone friso. Cola quente. Ou... Só deixar assim. Porque... Já está... Fofinho. Lógico. Pode decorar aqui. A viradinha, né? Tiver pomponzinho. Pomponzinho. Já tratira de pomponzinho. Ficar uma fofura. E é isso. A ideia é essa. A ideia é da... Do sapatinho de xuxinha. Ai, meu Deus. Molecas ou crianças ou bebês. É isso, pessoal. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.